Música Elisa, quanto tempo você já está aí, minha filha? Até agora nesse computador? Mamãe, eu quero jogar mais o dia inteiro Música Música Minha filha, vem aqui, vamos fazer outra coisa Não pode ficar jogando o dia inteiro desse jeito, Elisa Toda hora jogando, minha filha Vem pra cá, levanta, vamos fazer outra coisa Música Já sei, eu vou pegar meu celular Celular, celular Música 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 Elisa, você está jogando novamente Você está hipnotizada por esses aparelhos eletrônicos, minha filha Não pode Mamãe, mas é muito divertido Eu adoro fazer isso o dia inteiro Minha filha, você tem que brincar de outras coisas Elisa, não pode ficar conectada nos aparelhos assim, minha filha, o dia inteiro É errado Vamos brincar de outra coisa, Elisa Deixa seu celular aí na cama, minha filha Na cama Tive uma ideia, eu vou brincar de amarelinha Deixa eu botar ela Deixa eu botar ela Deixa eu botar ela Um Viu filha, são essas brincadeiras que a mamãe gosta que você faz Eu não gosto que você fique conectado o dia inteiro nesses jogos eletrônicos, minha filha Não pode Tá bom, mamãe Vamos pegar o próximo aqui, ó Cadê o número 4? É Vamos pegar o próximo, Elisa, depois do 4, qual que é? 5 5 Eu já vou te pegar Obrigado, 5 Vai lá Elisa, a amarelinha já está pronta pra gente brincar? Não, mamãe Eu já coloquei 1, 2, 3, 4, 5 Aí, muito bem A mamãe gosta de ver assim, brincando com as coisas Não é conectada, hipnotizada pelos jogos eletrônicos Muito bem, filha Assim que eu gosto de ver Vamos terminar a amarelinha pra você poder brincar 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 7, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8 Eu já vou te pegar Opa Muito bem, a amarelinha já está quase pronta pra você brincar Agora... Oito! Nove! Nove, nove, nove! Muito bem, filha Assim que a mamãe gosta de ver você brincando Muito bem Parabéns, Elisa Muito melhor do que ficar só nos jogos eletrônicos Não é, Elisa? É, Elisa Agora você não está hipnotizada mais Está feliz, vai ficar saudável Galerinha, a gente não pode se aplicar Nos jogos eletrônicos A gente tem que ir em cartão E aí Então, galerinha Acabamos o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o like, se inscreva no canal Beijo aqui nós Tchau, tchau Uau